O item de número 1, processo RT8153-64-2012-13, fixação das tarifas de repasse de potência oriunda de Itaipu Binacional, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 30 de maio de 2007, a lei 11.480 autorizou a renegociação dos créditos da União e da Eletrobras com a Itaipu Binacional e a inclusão na tarifa de repasse da diferença decorrente da retirada do fator anual de reajuste dos saldos devedores, a ser estabelecida anualmente no meio de portaria interministerial. Decreto 4550 de 2002, alterado pelo 6265 de 2007, regulamentou a comercialização de energia gerada pelo Itaipu e disciplinou o cálculo da tarifa de repasse, percone da diferença associada à retirada do fator de ajuste e do ativo regulatório decorrente da renegociação dos créditos. Portaria interministerial 313, Fazenda e MME, definiu a metodologia de cálculo do ativo regulatório e da parcela de ajuste a ser, diferença da parcela de ajuste, a ser incluída na tarifa de repasse. Em 8 de maio de 2012, a portaria interministerial 585 estabeleceu os valores acima mencionados a serem considerados na tarifa de repasse com vigência a partir de 1 de 1 de 2013. Pela correspondência de 26 de 11 de 2012, a Eletrobras encaminhou informações para cálculo da tarifa de repasse. SRE, Comunidade de Nota Técnica, apresentou o cálculo de referida de tarifa com vigência de 1 de 1 a 31 de 12 de 2003. Em 10 de 12, o processo foi amendo distribuído ao relatório. Procuradoria, apresento a manifestação para os itens 1, 2, 4 e 12, que são os 4 primeiros itens da pauta. Nesses itens não houve consulta à Procuradoria. O primeiro item trata da fixação de tarifas de repasse de potência, questão eminentemente técnica. O segundo trata de estabelecimento das condições para universalização dos serviços de distribuição de energia, também sem questão jurídica. O quarto é apenas o resultado da audiência pública com a revisão da TAR, a tarifa atualizada de referência, enquanto o 12 é o resultado da audiência pública nº 95 de 2012, que estabelece procedimentos comerciais para aplicação das bandeiras tarifárias, no qual também ainda não exige questão jurídica. Bom, em vez de 6 de 11, por correspondência, a Eletrobras encaminhou as seguintes informações. O custo unitário do serviço de eletricidade de Itaipu, R$ 22,60 por quilowatt, o dólar, 60 por quilowatt-mês. O custo da remuneração de energia cedida do Paraguai ao Brasil, de 0,7656 dólar por quilowatt. O saldo da conta de comercialização de energia de Itaipu, que é de quase R$ 865 milhões. A parcela ser incluída na tarifa de repasse de potência contratada da Itaipu, decorrente da retirada do fatual anual de reajuste, que trata a lei 11.480, que é de 2,7134 dólar por quilowatt-mês. Os itens 1 e 2, desses listados acima, são calculados com base no anexo C do tratado, celebrado entre Brasil e Paraguai. Para o cálculo da tarifa de repasse do ano anterior, ressalto-se que não foi informado o custo unitário, que é o item 1, pela Eletrobras. Dessa forma, conforme a resolução zamorrogatória de 1.248, de 22 de 2011, e 1.260, de 31 de 1 de 2012, as tarifas de repasse vigentes em 2011 foram prorrogadas para o ano seguinte. A mesma coisa estamos fazendo agora. O custo unitário informado para o presente caso foi o mesmo valor apresentado em 2011 e também para 2012, custo de remuneração de energia cedido pelo Paraguai ao Brasil teve um pequeno aumento, principalmente devido ao fator de ajuste do dólar, que no cálculo anterior considerou o valor de 1,96 reais por dólar, quanto nesse cálculo, 2,10. A destinação do saldo da conta de comercialização, que é aquela que tem um valor de quase 865 milhões, é disciplinado pelo decreto 4550. Saldo apurado em 30 de 9, era 816 milhões, tendo previsão, como já disse antes, o valor de 864 milhões para 31 de 12 de 2012. O 816 milhões é o valor real até 39, o outro valor é programado. Como esse saldo é positivo, não será considerado qualquer valor correspondente na tarifa. Tem uma regra aí que esse valor positivo entra como modicidade tarifária no próximo ciclo para os consumidores que consomem, eu acho que abaixo de 100 kWh mesmo, não sei, tem uma regra lá, eu sei que eu, por exemplo, sou um dos beneficiados, eu consumo muito pouco, isso dá uma redução grande de tarifa, quase 1%, na séria, dá bastante. A SRA analisou as informações enviadas pelo outro abraço, obtendo a tarifa de repasse conforme resumido abaixo, que é o quadro anterior, o que significa que a tarifa de repasse passa a ser de 26,08 dólares por kWh mês, o ano passado era 24,88, isso significa um aumento de 4,81%. Está no item 13 aí. Ressalto que a grande variação da parcela da diferença pela retirada do fator de ajuste, 141,53%, está comparando o valor atual com o correspondente ao copo da tarifa de repasse de 2011, que considera a prorrogação da tarifa para 2012. Caso a comparação fosse feita com o valor informado para o trabalho no ano anterior, foi 2,1730, o aumento seria bem inferior no caso de 25%. Isso é para explicar que a variação daquele quadro está dando bastante elevada, mas a base é um pouco diferente. Diante do exposto, o que conta do processo aí listado, voto pela fixação da tarifa de repasse de potência oriunda de Itaipu Binacional, no valor de 26,08 dólares por kWh mês, voltou o mês aí, com vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, de tudo existido pela fixação da tarifa de repasse da potência oriunda de Itaipu Binacional, no valor de 26,08 dólares por kWh mês, com vigência a partir de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013. E aí E aí Obrigado.